Corinthians em Os Piratas do Carile Um navio de piratas furgou o timão Um carile à frente dessa embarcação Tem pirata com perna de pau que eu já vi Outros enterraram o futebol por aí Mas na tricolação tem uns pirata mal Eles não deram chance para a ponte na final Se o timão é então a quarta força do estado Os três outros clubes voltam a ser encontrados Será que São Paulo, Rússia, Tóquio, Morticia, Zílio, Linsver, Pú? Tem Rodeus, Guinho, Cora, Flácido, Romero, Bruto É o timão Olha, eu confesso, tô todo cargado Tem uma maldição de cada um dos lados É o fim do mundo, qual mais forte é? A zica da ponte ou a de Itaquera Mas tem gola, flácido A rana já deixou o dozinho Vai ganhar um portal de lembra do mundo Pirata do Timão E aí A zica da ponte ou a de Itaquera